Mensagem para um dia melhor Sabe, uma mulher estava bastante abalada com seus problemas, encontrava-se já depressiva até. Tomava medicamentos e não via mais saída para sua situação. Ela imaginava que o suicídio era uma opção desde muito tempo, mas nunca teve coragem de tirar a sua própria vida. Certo dia, ela resolveu procurar um guru oriental, que muitos tinham como verdadeiro mestre. Ela foi visitar o guru no mosteiro onde ele vivia e contou a sua situação, pedindo a ele assim, Querido guru, por favor, me dê uma orientação sobre a minha vida. A única coisa que vejo é escuridão e trevas. E ele, naquele momento, falou assim, Faça o seguinte, minha filha, encontre-me amanhã de manhã no alto dessa colina. Eu quero te mostrar uma coisa muito importante. A mulher então esperou até o dia seguinte e assim que o dia raiou, ela foi ao encontro do mestre, ansiosa pela resposta. Logo que ela chegou no alto da colina, observou o mestre em frente a um túnel escuro. E ele falou assim, Eu peço que você entre por esse túnel até a parte mais escura. Mas não pare, não pare de caminhar. Aconteça o que acontecer, continue caminhando. A mulher, sem entender nada, confiou e fez o que o mestre pediu. Adentrou ao interior do túnel, que ainda estava iluminado no comecinho dele, pelos raios do sol. Conforme ela foi entrando, na parte interna do túnel, percebeu que a luz começou a enfraquecer. Entrou mais e mais, e quase não mais conseguia se ver, ou ver qualquer coisa lá dentro. Começou então a sentir medo. Não sabia o que continha ali naquele interior do túnel. Talvez um bicho viesse a atacá-la, ou poderia topar numa pedra, cair, machucar-se. Começou a sua joanada e temendo. E ao mesmo tempo também com medo tremendo. Um tremor descontrolado. Imaginou-se sendo atacada por animais, sendo picada por cobra ou aranhas. Pensou até, também se tudo aquilo não passou de uma armadilha, de repente, para pegar ela, uma pegadinha. Na escuridão, na hora do temor, a sua imaginação foi longe. Inevitavelmente comparou a situação atual da sua vida com aquela escuridão tenebrosa. Porém, reuniu os últimos resquícios de coragem e lembrou-se das palavras do sábio que havia orientado. Não pare, não pare por qualquer coisa, nada que aconteça. Não pare, não pare no caminho. Siga em frente, siga caminhando, independente de qualquer coisa. Então ela fez isso. Continuou percorrendo o túnel, mesmo sem nada enxergar. Andou alguns quilômetros e começou a ver uma pequena brecha de luz à frente. Continuou mantendo o seu passo. A luz foi aumentando e logo se revelou como sendo a saída do túnel. Voltou a enxergar, então, claramente, a ver tudo que estava à sua volta e finalmente saiu do túnel. Assim que saiu, ela deparou-se com o guru, com um lindo sorriso no rosto, esperando por ela do outro lado. Mestre, disse ela, não compreendi o que tive que fazer. Eu tive que atravessar esse túnel. Por que me fizeste passar por essa escuridão? E o mestre, então, respondeu a ela. Para que você pudesse ter contato com a luz no final do túnel, então. Observe que você iniciou sua jornada dentro do túnel. Chegou à região mais escura da sua travessia. E assim que você cruzou a metade do caminho, viu um ponto luminoso mostrando a saída. Você quase desistiu de caminhar, paralisada pelo medo e por outras travas emocionais. Isso que costuma acontecer com a maioria das pessoas quando se deparam com a escuridão. Ou com uma fase ruim na vida, elas param ali, ficam imobilizadas, até entorpecidas por conta do medo, da cegueira, da escuridão, das névoas, da ignorância. Nossa mente começa a viajar e imaginamos muito mais problemas do que existem. E perigos, muitos perigos, a gente fica imaginando do que de fato existem. A escuridão faz a mente ver riscos e sofrimentos onde nada existe. Mas quando se insiste em seguir a trajetória com firmeza, sem parar, sem desistir, mesmo na escuridão saímos da região central do túnel e vislumbramos a luz que sempre, eu afirmo, sempre brilha do outro lado. Então jamais se esqueça dessa lei natural da vida. Quando chegamos ao ponto mais escuro do túnel, estamos iniciando o caminho da saída. O mesmo ocorre em nossa vida. Assim que chegamos ao ápice da escuridão, caso continuemos caminhando, um pequeno facho de luz é avistado. E se persistirmos, encontraremos certamente a luz que dissipa as trevas da nossa vida. Você sabe por quê? Porque sempre existe luz no fim do túnel. Bom dia pra você. Eu vou pedir ao sol Pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas Pra enfeitar nosso destino E leve onde for Segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim